É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja No dia do seu casamento Na hora de dizer o sim A noiva estava chorando Chorando e olhando pra mim Todos pensavam que ela Chorava de um tentamento Porém eu sabia que era O canto do alentimento E ela já não se importava Que existe o seu grande desgosto E nem procurava e pensei Que o canto molhasse seu rosto Porque afinal seu desejo Era que eu estivesse a seu lado Porém nossos sonhos mais lindos Não pude ser realistado O orro tocava baixinho Naquele momento fatal O padre olhando pra ela Me fez a perda Me fez a perda Me fez a perda Me fez a perda A noiva abaixou a cabeça E não mais olhou para mim Porque a alma disse que não E os lábios disseram que sim Daquele momento em diante Eu não mais olhei para ela E antes que tudo acabasse Só se eu saí na cabela Trazendo no meu pensamento Lembranças que ainda precise Da noiva vestida de branco Tão pura, tão meiga e tão triste Olá amigos, muito boa tarde Boa tarde família sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Eu sou Arimaté do Sertã em Festa E estou chegando aqui para mais um programa Com muita força, muita fé e muita alegria Nós ainda vamos reprisar o programa de hoje Porque não terminou a pandemia E não tem jeito de gravar presencial Então nós vamos começar o programa de hoje Com eles, os meus amigos Ney Fernandes e João de Souza Lindo patrimônio Lindo patrimônio Mais uma composição do Arimaté É um lindo patrimônio Onde canta o sábio O recanto aonde eu moro É um lugar melhor que há De manhã a passarada Canta em coro no tomar E o mugido da boiada Faz quem dorme despertar Quando vai raiando o dia Com os momentos de lazer Contilhados na viola Contilhados na viola Para o lindo esvarecer É um lindo patrimônio Onde canta o sábio O recanto aonde eu moro É um lugar melhor que há Jogar truco todo dia Nunca vive o salutar Tem tortilho bem mansinho Pra quem gosta cavalgar Se cansado alguém fica Tem aonde repousar Depois de um banho de pica Serve para reanimar É um lindo patrimônio Onde canta o sábio O recanto aonde eu moro É um lugar melhor que há E a noite o que agrada E enriquece a reunião É a sede iluminada Clariando a imensidão E a terapia gostosa Traz o som de montão É o barulho das águas E um pequeno ribeirão Ney Fernandes e João de Souza Aqui no programa Acerta em Festa E ser representado em 2005 O programa continua bonito Continua apaixonado Logo em seguida Agora nós já vamos trazer Muita moda boa pra vocês Com eles fazendo ao vivo Bruno e Lucas Se me vem com mulher feia Pode crer que eu tô doente Se me vem de carro velho Só corre que é acidente Se me vem comendo fruto Eu já plantei a semente De me ver contando história Quem conta história não mente Vem me ver de carafe É que só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta Sou um caboclo folgado Gosto de ganhar dinheiro Só pra ver o túmulo guardado Pois morro no dia Pra descontar meus pecados Corraceira em semente Coleciono o burro bravo Com boeito, café e dor Te procuro em lugar Uma rodada de turco O sabe só sai comigo Sete plantas me dá tempo Não é cuida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode emagar Eu cobro um escanteio E corro pra travessia Pra galera que tá Comendo a rede balançar Corraceira em semente 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 Tão descoberto que eu sou casado, mas não sei se é O meu saco é muito inquisivo, essas mocinhas mostram distante As canelas lindas que nem pariu, as moças de hoje eu não passei Eu, mas a minha mulher, fizemos a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado e ela ficou, sábado que vem ela fica, eu vou É isso aí moçada, Bruno e Lucas, um abraço pro nosso amigo Luiz Mar Lá do antigo clube Girasol, uma pena o nosso Girasol ter acabado, né irmão? Acabou o nosso futebolzinho no domingo, acabou tudo Agora só fica saudável, passa lá na porta assim, dá uma saudade Joga aquele futebolzinho no domingo, aquele só sádico gostoso Aquela piscinona apaixonada, ô saudade, mas tá bom, tudo tem seu tempo Vamos trazer agora pra cantar bonito aqui no Sertã em Festa É os apaixonados do Pontal do Triângulo Mineiro Arimatéa e Marezinho Arimatéa e Marezinho O sol que andava meio ausente, passou a brilhar novamente Nos origem da mulher querida As minhas lágrimas rolaram para sempre, uma deserça mandou a saudade embora Não sinto mais esta ansiedade louca O mundo de amor estava quase morrendo Sem três anos para a vida, de prazer, para a inspiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem o amor vale tudo na vida Sem o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem o amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Minhas lágrimas rolaram para sempre Minha presença mandou a saudade embora Não sinto mais esta ansiedade louca O mundo de amor estava quase morrendo Sem seus lábios para a vida me trazendo E para a inspiração De boca a boca Com o amor vale tudo na vida Com o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem o amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção É isso aí meus amigos Vocês curtiram Arimaté e Marezinho aqui no programa uma certa em festa, agora nós vamos trazer pra enriquecer o nosso sertão cantando bonito, cantando apaixonado Rodrigo e Rafael Obrigadão Lançando em primeira mão no programa do Arimatea música de Rodrigo e Rafael Segurei Não vou abandonar o barco por essa baixa Também não vou entregar os pontos para a solidão Você tem o seu jeito doce de me convencer Em cima de uma cama quente quer me enlouquecer De novo veio dar o bote veio me domar Mas eu sou uma fera ferida Vai me machucar Você entrou janela dentro Veio me dizer Que o meu amor é tudo pra você Que eu sou a chama do seu coração Não sei se acredito Nesse seu papo furado Será que vale a pena Posso estar errado Errada foi você Em brincar comigo Será que é uma cilada Pode ser verdade Pode ser mentira Pode ser saudade Que isso é sua vida E suas lembranças De madrugada Não sei se acredito E dou mais uma chance Pra esse amor bandido Pro nosso romance Já passou da conta Você sempre é pronta E volta sorrindo De novo veio dar o bote Veio me domar Mas eu sou uma fera ferida Vai me machucar Você entrou janela dentro Veio me dizer Que o meu amor É tudo pra você Que eu sou a chama Do seu coração Ou não Não sei se acredito Nesse seu papo furado Será que vale a pena Posso estar errado Errada foi você Em brincar comigo Será que é uma cilada Pode ser verdade Pode ser mentira Pode ser saudade Que isso é sua vida E suas lembranças De madrugada Não sei se acredito E dou mais uma chance Pra esse amor bandido Pro nosso romance Já passou da conta Você sempre é pronta E voltar sorrindo Será que é uma cilada Pode ser verdade Pode ser mentira Pode ser saudade Que isso é sua vida E suas lembranças De madrugada Não sei se acredito E dou mais uma chance Pra esse amor bandido Pro nosso romance Já passou da conta Você sempre é pronta E voltar sorrindo Rodrigo e Rafael Aqui no programa Certão em Festa A nossa festa Continua bonito Continua apaixonada Esse é o programa Mais bonito Do Pontal Do Triângulo Mineiro E eu quero aproveitar E quero abraçar O pessoal do Luizote Freitas Um grande abraço A todos vocês Do Sigismundo Pereira Pessoal do Custódio Pereira Vendo o nosso programa Que abraço apertado Muito carinhoso A todos vocês Nós muito obrigado Pela sua audiência No nosso site Lembrando que Pra você ver o programa Certão em Festa Você acessa www.certãoemfesta.com.br Aí você vai E entra em vídeos Você clica lá em vídeos Você clicou em vídeos Você vai ver todos os vídeos Mais recentes Do nosso programa Tá bom? Vamos de moda Vamos trazer agora Elis, Delei E Zé Roberto Forró de ceia Pra vocês Aqui no Certão em Festa Sayonara Arigatou legal Sayonara pra lá Arigatou legal Sayonara pra lá Arigatou legal Sayonara pra lá Arigatou legal Fiquei sabendo que você sabia Que o sabiado sabia Subia original Não se desoriginaliza Inconstitucionalissimamente O papivac Grifomos Amafagatinhos E amassos Amafagavigadores Arigatou legal Sayonara pra lá 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 Sayonara pra lá Arigatou legal Eu dei três braços de tribo Para meus três Tigues tristes Fui comer sushi Com rachi Toma saque No bar do japonês Chamei o garçom Ele falou Corintio A Namaheira Nikatê E eu só falo português Arigatou legal Sayonara pra lá Arigatou legal Sayonara pra lá Arigatou legal Sayonara pra lá Arigatou legal Arigatou legal Sayonara pra lá Arigatou legal Arigatou legal É isso aí meus amigos Forró de série aqui no CERA Tá em festa Esse caboclo Esse Zé Roberto É professor lá no conservatório Meu amigo demais Gente boa Gosta de um CD antigo CD não É o É o Vinilzão Ele tem coleção de vinil Zé Roberto Alguém quiser comprar uma coleção bacana É só falar com ele lá no conservatório Meu amigo Zé Roberto Abração pra você Nós vamos continuar o programa Acertar em festa de moda Vamos trazer Zé Douradinho E Rebeirão Ele vai fazer tipo um pop porrinho Vai cantar um pedacinho De uma música Uma musiquezinha Depois vai cantar outra Que é só pra nós Mostrar o trabalho deles A velha que o trem matou Morreu 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 Morreu A velha que o trem matou Morreu A velha que o trem matou Morreu a velha que o trem matou Que triste sorte que eu tive O lobo com meu drogado Uma cobra venenosa Mordeu Matou Meu cavalo Deu doença no meu boi Com o coitado Esticou o talo Caiu a torre da igreja Quando eu fui puxar o vadado Eita acabou Que a igreja era doido Esse é terrível Um bando de capivara Levou meu arroz a ele O vento quebrou meu minho E o tatu passou no peito Tento fazer bom negócio Não fiz saito do mar feito Até o purgante que bebo Danado não faz efeito Eu fui fazer uma soba A galinha dava choca Fui fazer uma farinha Dava pôr de amandioca Fui comer minha merenda Engasguei com a paçoca Fui fazer uma polenta Virou pura maçaroca Fui fazer uma polenta Até os cachorros não comeu Nem os poes Eita Abri e comeu Mas eu enxurri e nele Já tem jeito Qual é a sua namorada? Namorei uma menina Parecia uma boneca Mas ela largou de eu Fugiu pro homem careca Eu guardei um dinheirinho Pra comprar uma bicicleta O ladrão levou o dinheiro Do bolso da minha cueca Também quem bota Você não trabalha É o nome né É a mesma coisa É a experiência Vou falar da minha namorada Oi mulher bonita Quem é do céu? Arrumei uma namorada Com mais de quarenta anos Não tem um dente na boca E a vista tá falhando Espinhela tá quebrada E uma perna tá mancando Me falou que era virgem Mas chegou confiando Me falou que era virgem Mas chegou confiando É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando Que beleza É o sertão, é o sertão